Para mim, para a comissão. Para a comissão, para a comissão. Para a comissão, para a comissão. Havendo um número regimental, declaro aberta a décima reunião da comissão externa da Câmara dos Deputados, destinada a acompanhar a apuração dos fatos relacionados à tragédia que vitimou o serdeiro de jovens em um incêndio no Instituto Santa Maria, Rio Grande do Sul, e ofereceu sugestões de aperfeiçoamento à legislação sobre o tema. Encontra-se sobre as bancadas, cópia das atas da décima reunião. Consulta ao plenário se há necessidade de leitura. Quero pedir para a gente dispensar a leitura da ata, tendo em vista todos nós termos aqui a cópia integral, termos isto. Está dispensado a leitura da ata em discussão? Então, nós queremos queira discutir em votação dos deputados que aprovam, para mesmo que se encontram, a ata está aprovada. O acto é já aprovado. Comunico, Srs. Deputados, que se encontram sobre as bancadas, síntese da correspondência recebida pela comissão, considerando-os como lida a respectiva correspondência. informo que esta audiência será transmitida pela internet, e qualquer pessoa poderá assisti-la, e ainda participar por meio do bate-papo da comissão externa www.democracia.gov.br. As perguntas dos internautas serão levadas a conhecimentos parlamentares presentes, e poderão ser respondidas no momento da audiência pelos deputados e pelo convidado. Informo também que estão disponíveis aos interessados fones para a tradução simultânea. A audiência pública para ouvir o convidado Hans Fleming, diretor-geral da International Splinkler Association, que é o presidente da associação Splinkler dos Estados Unidos. Esclareço que esta reunião está sendo gravada, e solicito a todos que falham no microfone para efeito de identificação junto à taquigrafia. Convido o nosso convidado a compor à mesa dos trabalhos, será concedido o tempo necessário para que possa fazer sua apresentação inicial. Vou desejar, eu quero agradecer a gentileza de atender o nosso convite, e poder contribuir, colaborar com esta comissão, sem dúvida alguma, com considerações, conhecimento, experiência, que serão muito importantes para o trabalho que nós estamos realizando. Está funcionando bem aí a tradução? Está funcionando bem, ok? Eu entendo. O que é que está falando está fruto, por isso? Muito obrigada, é uma grande honra estar aqui. E eu gostaria de começar por apresentar os meus sentimentos com todas as pessoas que foram afetadas por Santa Maria. Então, percebi que a maior parte dos nossos estudos são muito necessários para hoje. Eu gostaria de passar a nossa experiência que nós aprendemos nos Estados Unidos, que tivemos um incêndio aparecido em 2003 no estado de Rhode Island. Eu gostaria de apresentar os PowerPoints, os slides da apresentação. O risco do incêndio em casa noturnas tem alguns pontos que fazemos muito... porque tem muita pouca visibilidade, questões de segurança patrimonial, em feira e uso de saída de emergência, e também o uso do álcool, que afeta a capacidade de tomar decisões. Como eu falei, tivemos um incêndio nos Estados Unidos, que aconteceu precisamente 10 anos antes do incêndio no Boate Kiss. E tem algumas semelhanças que são extraordinárias. Os dois incêndios começaram com o uso de fogo de artifício urbano. Nos dois casos, a propagação rápida aconteceu por causa do uso de espuma. Opções de saída foram muito limitadas. Nos ambos não havia um sistema de sprinklers. Em Rhode Island, morreram 100 pessoas. E como eu estou a compreender, tem mais uma pessoa morta no Boate Kiss, porque morreu uma pessoa ontem, e em total morreram 242 pessoas. Se nós olhamos o incêndio que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu também o comitê técnico que reuniu-se para poder avaliar e ver a legislação. Eles começaram uma lei que é o Código de Proteção da Vida em NETFAS 100. É um código que pode ser utilizado nas cidades para a utilização dos sprinklers sistemas em instalações em instalações novos, onde tem mais de 50 ocupantes. E as casas noturnas já existentes com mais de 100 pessoas são obrigadas de instalar o sistema sprinklers. a exigência do uso dos sprinklers com todas as novas casas noturnas com mais de 50 ocupantes a exigência e existência em casas com 100 ou mais pessoas ocupantes já estão adotados em três estados norte-americanos em Moussaçusas em New Hampshire em Rhode Island. E também tem a exigência de instalar sistemas Sprinkles em New York. Pode ser que, por causa do acidente do Kiss Club, tem trazido atenção adicional em Estados Unidos para a utilização dos Sprinkles sistemas. Tem uma situação nova que está adotada nos Estados Unidos por todos os clubes, em todos os distritos, utilizar os sistemas Sprinkles com ocupação superior a 300 pessoas. A legislação define um mínimo de meio metro quadrado ocupante em pé e 1,5 metros quadrados ocupantes em casas noturnas com mesas e cadeiras. Esta mudança na legislação significa que todas as casas noturnas existentes superior a 140, a 420 metros quadrados. Ou seja, qualquer casa noturna exige este sistema. Por que utilizar os Sprinkles? Porque é um sistema automático melhor que existe. E protege nos vários diferentes incêndios. Como funcionam os Sprinkles? O sistema de Sprinkles possui uma água pressurizada, normalmente conhecida por ámpulos de vidros cheios de líquido em cada Sprinkles. O calor do incêndio expande o líquido e a ampla parte para que a água consiga sair e distribuir sobre o fogo. Não é como nós normalmente vimos nos filmes, mas abre só aquele Sprinkles que está em cima do incêndio porque é aquecido por calor. Temos aqui um vídeo que demonstra graficamente como acontece a água consegue sair em cima do fogo, distribuindo em cima do fogo. E o fogo é ou apagado ou controlado. Então os bombeiros podem chegar para apagar o resto do incêndio. A água para Sprinkles pode ser proveniente de rede pública, tanques ou tanques pressurizados. Neste gráfico, nós podemos ver como os engenheiros veem o sistema Sprinkles. No parque esquerdo, vemos o calor do incêndio. Quando o fogo acende, cresce muito rápido a temperatura. Se não temos os Sprinkles automáticos, o incêndio pode crescer muito rápido. E por isso que o Sprinkles é diferente dos outros sistemas que existem. Porque outros sistemas correspondem ao incêndio, mas não fazem nada para apagá-lo. Os sistemas Sprinkles, ao contrário disso, fazem alguma coisa para apagar e controlar o incêndio. Para que o fogo nunca fique perigoso para as pessoas em instalações. A questão que surgiu depois do incêndio em Station Club, em New Islands. Será que o sistema Sprinkles conseguiu apagar o incêndio, ajudar a salvar as vidas? Infelizmente, nós temos um instituto que realiza vários testes. O instituto é chamado NIST. Eles fizeram as investigações e conseguiam ver se os sistemas Sprinkles conseguiam apagar o incêndio no Station Club. Eles reconstruíram, como nós vemos aqui neste slide, a área do incêndio. Eles sabiam exatamente como se começou o incêndio, porque havia umas câmeras de televisão que filmaram o incêndio. E é muito raro de ter tanta informação sobre como o incêndio ocorreu. Elas conseguiram reestabilizar as condições que tinham lá no Night Club e reconstruíram o incêndio e reconstruíram o incêndio e reconstruíram o incêndio. Aqui vimos a construção do modelo e vemos também o lugar onde estava a banda. E todos os materiais eram usados, certamente, como estava no Clube Nocturno. Aqui tem o vídeo que foi conduzido no NIST para reconstruir a situação. Então, elas sabiam de filmagem como começou o incêndio. Como vocês veem, o incêndio cresce muito rápido por causa de materiais utilizados dentro. No início, as pessoas pensavam que era parte do show. Neste momento, mais ou menos, agora, a banda deixou de tocar e, neste momento, as pessoas estavam tentando sair. Mas, mesmo como no boate Kiss, havia pessoas demais que estavam tentando sair do clube. Um minuto passou, desde quando começou. Preparem como rápido desce o fumo do incêndio. É descendo tão rápido que, mesmo se uma pessoa tivesse de tentar fugir, não conseguia. E, um minuto e meio depois do começo do incêndio, não tem luz, não tem nada para poder escapar. Agora, vamos ver o mesmo incêndio, mas com o sistema Sprinkles instalado. O incêndio começa da mesma maneira. Mas a diferença é que tem sistemas Sprinkles instalados. 26 segundos, dois sistemas Sprinkles são ativados. 30 segundos, três sistemas Sprinkles são ativados e controlam o fogo. Temperaturas foram controladas de tal maneira que outros sistemas Sprinkles nem sequer ativaram-se. Então, vocês notaram a diferença com e sem sistemas Sprinkles? Não tem pressão para pessoas correr para fora do edifício, porque elas conseguem ver que o incêndio está controlado. e não tem as mesmas condições de fumo e fumo tóxico e de temperaturas altas. Este vídeo para nos 90 segundos, como o vídeo anterior. como vocês veem, tem um fumo ligeiro, que não é letal. E, razão, como nós podemos dizer que não foi letal, porque temos resultados dos testes que nos foi dado através deste estudo. Aqui, no cor verde, mostra o gráfico sem Sprinkles. O vermelho é temperatura e o azul lá embaixo mostra as temperaturas baixas com Sprinkles. O limite letal está a mostrar com seta vermelha, é 120 graus. Como vocês veem, as temperaturas altas que uma pessoa estava a engolir, se ela estivesse em um edifício sem Sprinkles, nem se eles chegam a este limite. Temos aqui um gráfico que mostra o nível de monocrido de carbono. O vermelho mostra, no caso do incêndio, sem Sprinkles e aqui embaixo mostra... O meio por cento por cinco minutos é um limite letal aproximado. Mas, sem Sprinkles, o nível era no aproximado quatro por cento, com igual a estendimento aos 90 segundos. O oxigênio normal no ar é 21%. Se embaixo do 12% é o mínimo letal. Uma pessoa não consegue sobreviver nestas situações. O vermelho está a mostrar o nível de oxigênio sem Sprinkles. O verde é o nível de oxigênio com Sprinkles. Então, em todos estes gráficos, nós vemos a diferença entre os Sprinkles e os não Sprinkles. Todos estes gráficos que nós vemos aqui para comparar as condições com ou sem Sprinkles. aqui temos os resultados de modelagem matemática que... para comparar as... dois situações. E os resultados onde foram... foram... tomados em conta todas as informações... conseguidas. Quando se trata dessas três categorias de perfeitos durante o fogo... tem aqui três situações... que são letais para pessoas... que são a temperatura, o fluxo do calor e o oxigênio. como vocês veem... no caso sem Sprinkles... os... os níveis letais estão atendidos em baixo de 90 segundos. e com Sprinkles... não acontece isso. Então, nas três situações que são importantes para a vida... não há risco. isso é uma simulação... simulação... feita por computador... é possível fazer uma... uma modelagem no computador... contando com... materiais... que foram realizados... por dentro. Neste momento... as pessoas estão a conseguir... para tentar sair... do edifício... neste momento... está a dar o alarme do incêndio... mas... nada acontece... para apagar o incêndio... depois de... um minuto... dentro do edifício... o fumo... letal... está a surgir muito rápido... com gases... letais... depois dos 90 minutos... ninguém sobrevive... neste... este edifício... nada... nada... consegue-se... fazer... os bombeiros... não conseguem chegar... com 90... segundos... desde o início... do... incêndio... por isso... o edifício... tem que ter sistemas... para conseguir... fazer alguma coisa... para... o fogo... não... aumentar... aqui temos... a mesma nabilagem... com os sprinkles... tem um sprinkle instalado... do lado direito... do palco... de fogo... o segundo... o springer... está ativado... e... uma vez... mais... da mesma maneira... como... numa... modelagem real... os sprinkles... conseguem... tomar... controle... do fogo... O sistema automático tem esta capacidade. E o resultado disso, você não vê o fome letal que dá a surgir para que as pessoas não conseguem escapar. Em Porto Alegre, conseguimos perguntar sobre hidroxido de cianeto. Este slide demonstra o nível de hidroxido cianeto. O hidroxido de carbono atingiu um nível letal com 82 segundos. E outro oxido cianético com 71 segundos. Mas com os wrinkles, isso não aconteceu. Estes dois gases letais nunca chegaram ao nível de poder fazer mal à saúde. As recomendações que saíram destas todas. Autoridades devem autorizar a legislação de proteção contra incêndio. E uma recomendação aqui para o Brasil é que cada país devia ter boa legislação, bom código para poder proteger as pessoas para todo tipo dos edifícios que estão construídos. E por causa do mercado livre, o que acontece nos Estados Unidos, que nem sempre isso acontece. O governo tem que esforçar as empresas de construção para eles seguirem cumprir a legislação. Segundo ponto, o deslação deve exigir a instalação de sprinkles em todas as novas casas noturnas. E em casas noturnas em funcionamento com mais de 100 ocupantes. Eu acredito em sprinkles systems que eles vão conseguir proteger as pessoas e os bens. Terceiro, autoridades devem garantir que sejam cumpridas as regras de informatividade de materiais. No Station Night Club incêndio em Estados Unidos, ninguém pensou que é uma boa ideia de escolher um material de fome, de espuma, para o interior do clube. Mas as coisas acontecem... Quatro, autoridades devem regular o uso de fogos de artifícios dentro da edificação. Mas, às vezes, as pessoas trazem alguns fogos de artifícios para dentro de edifícios. Não há nada para fazer com isso. Quinto, deve ser dada mais atenção às exigências existentes, inclusive aumentando a capacidade de evolução em qualquer situação onde só existe uma entrada principal. que é a meta definida. As pessoas entram no edifício por um caminho e eles presumem que podem sair por mesmo caminho do edifício. As saídas de emergência deviam ser bem marcadas. Lá no Station Night Club, as pessoas tinham outras saídas de emergência, mas as pessoas usaram só uma saída. Seis, analisar a necessidade de maior treinamento dos funcionários e a disponibilidade de extintores portáteis. E muitas vezes, quando as pessoas falham, acontecem os incêndios. Por isso, deviam ser instalados sistemas automáticos. Não é por causa do fogo do fogo, não por causa de alguém fazendo a decisão correta no momento certo. E as pessoas seriam salvas porque o sistema é automático. Não é que alguém fez uma decisão errada. Sétimo. Aprecio. E o setimo. Que deviam ser melhoradas as... Os testes dos bombeiros. E recomendações sobre saídas de emergência. definir a área de edificação limita o número de ocupantes para saídas de emergência ao calcular o número de saídas e o número de ocupantes considere que é pelo menos uma saída no caso de Boate Kiss tinha problema de saída tinha só uma saída mas esta saída não foi bem marcada em casas noturnas com uma entrada principal o passamento é identificável a capacidade desta entrada deve ser no mínimo dois terços do número máximo de ocupantes treinamento de equipe e planos de abandono para casas noturnas que não podem ser adequadas em 90 segundos se não há possibilidade de todas as pessoas saírem com 90 segundos devia ser uma outra possibilidade feito algo extra para ajudar pessoas para facilitar a localização de rotas de fuga fornecem instruções antes de eventos e estas rotas deviam ser comunicadas nos grandes eventos e deviam ser também saídas de emergência deviam ser sinalizadas no piso eu gostaria de falar sobre outro incêndio que se calhar vocês nunca ouviram sobre isso é um terceiro incêndio que também tinha semelhanças a primeiros dois incêndios o incêndio ocorreu três dias antes do Station Night Club incêndio era dia 17 de fevereiro de 2003 e como nos incêndios anteriores o fogo do artifício causaram a ignição e no edifício havia de ser utilizado espuma de poliuretano mas tinha uma diferença este clube noturno tinha um sistema Sprinkles 120 pessoas conseguiram sair e não houve perda de vidas e dentro de alguns dias o clube foi reparado e reaberto nós nunca ouvimos sobre este incêndio porque havia sistema de Sprinkles e vidas foram salvas e não havia tragédia eu falo sobre necessidade de pensar em algo mais mas se o Brasil está agora trabalhando em legislação deviam pensar em todos os edifícios incêndio acontecer no boate mas pode acontecer em outros edifícios nos Estados Unidos nós temos as regras para as construções novas todos os locais de reunião de público com mais de 300 ocupantes ou com múltiplas lojas devem ter Sprinkles sistemas com mais de ocupações com áreas com áreas não compartilhadas maiores de 1115 metros quadrados todos os locais de atendimento de saúde e neste verão 13 de agosto de 2013 todas as casas para pessoas idosas tem a obrigação de instalar sistemas Sprinkles cinco anos atrás foi feita a proposta e agora vai se realizar se eles querem receber dinheiro do governo eles têm a obrigação de instalar sistemas Sprinkles e todas as locais judiciais multifamiliares e também tem o o governo está a fazer um esforço também para moradias serem instaladas nos Sprinkles nas moradias o sistema automático nós vemos que aquilo é tão natural como instalar o sistema de canalização como nós podemos evitar futuras travessas como o sistema de Sprinkles é muito simples e e e e e e e e salva as vidas e bens e para isso será necessário aplicar boa legislação nas casas noturnas novas ou existentes muito obrigada muito obrigado thank you very much e e na sua manifestação inicial coloco a palavra à disposição dos colegas deputado Augusto Coutinho Augusto Coutinho deputado presidente eu inicialmente queria parabenizar o nosso convidado agradeceram agradeceram pela porque aqui nos traz aí algumas informações que reputam como importante dentro da ideia nossa aqui da comissão de construir uma legislação no Brasil que tente atender e que a gente não volte a ter um problema como esse que até hoje dói em todos nós brasileiros agora eu queria se ele tem essa condição de me dar o quanto isso encareceria o custo da construção em percentual a colocação do Spenter como uma obrigatoriedade essa era a nossa pergunta yes os Estados Unidos da América a legislação de construção está escrita da maneira que incentiva a autorização do sistema Sprinklers nos outros pois se não fazer outras soluções de combate a incêndio em alguns casos sistemas Sprinklers podem ser até mais baratos do que sistemas sem Sprinklers uma das recomendações que eu não escrevi aqui sobre saídas eles desejam que não vai haver menos saídas quanto o sistema Sprinklers é utilizado por exemplo quando eu passei aqui vim aqui a esta reunião eu passei por um túnel o túnel estava coberto com tapetes isso é um exemplo de um material de uso interior que nunca seria nunca podia ser utilizado sem sistemas Sprinklers mas pode ser utilizado com sistemas Sprinklers a cobertura do tapete é um caso extremo mas tem outros materiais que podem ser usados quando estão utilizados sistemas de Sprinklers em alguns casos pode-se utilizar sistema onde edifícios são divididos por partes tem muitas diferentes situações que a legislação prevê e que com Sprinklers seria mais barato quanto é instalado o sistema Sprinklers também no termos de seguro é mais seguro é mais barato quanto é instalado o sistema Sprinklers você consegue poupar o custo que vai investir no sistema Sprinklers consegue poupar com seguro mais barato por exemplo nos casos dos restaurantes pode pagar o custo de instalação do sistema Sprinklers por quatro cinco anos o custo do sistema Sprinklers é afetado pelo volume do sistema no edifício Nós percebemos que o custo é reduzido quanto é levado como normalidade para a construção por exemplo o custo do sistema pode ser do mesmo preço como uns tapetes novos no edifício todo ou o custo de colocar um piso de granito na cozinha é só 2% mais ou menos do custo do edifício mas antes de não passar para o deputado existe uma que ela é bem diferente entre uma construção nova e uma adaptação de uma construção existente Nós temos diferentes situações aqui uma é o novo edifício e a outra situação é o edifício eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas adaptações eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a produção para a música existente no Brasil é muito comum que essas casas de espetáculo de boates funcionem em prédios que não foram construídos para essa finalidade eu gostaria também de saber um pouco mais como é que funciona nos Estados Unidos essa questão do seguro o seguro é não obrigatório para o funcionamento desse tipo de estabelecimento sobre os os blates existentes obviamente é mais barato colocar o sistema de sprinklers em edifício novo do que colocar no edifício existente 1.5 até 2 vezes mais caro do que colocar no edifício novo mas isso não quer dizer que é muitíssimo caro quando eu falei dois meses atrás com engenheiros do Instituto de São Paulo eu falei com eles sobre tanques com pressão como soluções para sistemas sprinklers em existentes boates nos Estados Unidos temos edifícios de muitos tipos muitos variáveis dos tipos onde tem que ser colocado o sistema sprinklers temos mais hotéis por exemplo onde o sistema sprinklers foi colocado mais tarde do que daqueles hotéis que são construídos novos com o sistema sprinklers e os installers têm perfeitos o processo assim que em muitos casos estão capazes de colocar sprinklers em um quarto e rentar na mesma noite e os construtores estão conseguindo fazer com que o sistema sprinkler se instalado e conseguem alugar o quarto no mesmo dia temos também temos uma variedade de coberturas de tubos que são colocados na parede que faz a colocação do sistema muito prática estou a falar dos coberturas que podem ser colocadas por exemplo no canto entre parede e teto no edifício existente portanto mesmo no edifício já existente não há nenhuma razão porque eles não podem se proteger do sistema sprinklers no edifício sega não é obrigatório mas segurança não é obrigatório Mas é considerado uma boa prática, na maneira com que há muito poucos edifícios sem seguro nos Estados Unidos. Além dos Estados Unidos, existem outros países que a legislação obriga a utilização de Springer? A parte dos Estados Unidos é obrigatória. Sim, absolutamente. O número deste país está a crescer muito rápido. Por exemplo, Canadá está a usar muitos sistemas de Springer. Na Europa, tem muita legislação nova, muitas exigências novas acerca da utilização de sistemas de Springer. Os chineses usam sistemas de Springer em todos os novos edifícios construídos. Na Inglaterra, eu estou a discutir agora a legislação que vai exigir sistemas de Springer em todas as moradias que estão construídas. Alguns países têm mais sistemas de Springer do que os Estados Unidos. Por exemplo, na Austrália e no Japão, os túneis de Springer estão sendo construídos com Springer. Algo que nós só estamos começando a fazer nos Estados Unidos. Por exemplo, na Austrália e no Japão, tem sistemas de Springer estados nos túneis. Túnel. É uma tecnologia que está a ser reconhecida em todo o mundo. É uma tecnologia muito simples, funciona e nós devíamos utilizar este sistema. Presidente, só mais uma pergunta para o nosso convidado. Eu entendi que, posso estar enganado, que nos Estados Unidos, um ambiente que abriga 400 pessoas, seria obrigatório o uso do Springer. É isso? People? The use of Springer system is obrigatório. Sim, é exatamente o que a dúvida era essa, porque depois eu vi 100, e aí eu não entendi, é 100 ou 400. Ok, the number I mentioned was 300 for most new assembly occupants. O número que eu mencionei era de 300 ocupantes. Mas para clubes nocturnos novos, o número é 50. Porque estes espaços estão considerados muito, não são seguros, digamos assim. O número para casas nocturnos já existentes também é diferente. I mentioned the New York City has a zero number. Any nightclub has to be Springer. Por exemplo, na cidade de New York, é zero. Eu quero dizer, qualquer clube nocturno tem que ter. New Hampshire e Massachusetts, over 100 for an existing nightclub. New Hampshire e Massachusetts, menos de 100 pessoas têm que ser instalado o sistema. Rhode Island, quando a sua legislação disse 150. Rhode Island é 150. E o número que vai sair agora na legislação, para todos os clubes nocturnos existentes, é 300 pessoas. Os números são diferentes porque as pessoas veem o risco de maneira diferente. E, em algum momento, essas decisões são feitas por políticos, que têm a responsabilidade para o público. E quem toma estas decisões são os políticos que têm responsabilidade em frente do público. Então, estou a tentar acordar num número razoável. Mas o número que devia ser, realmente, é qualquer dentro destes números. Ninguém propus o número de pessoas, 500 ou 1.000, eles querem que o sistema seja instalado nos clubes nocturnos com um grande número de visitantes. Deputado, eu ligo o Júnior, depois vamos terminar. Por metro quadrado, tem, assim, um número mínimo por metro quadrado? Assim, casas noturnas, edifícios, é diferente a legislação? É o que estava num dos slides que eu demonstrei. Por exemplo, se é um clube de 300 pessoas. Se é um clube onde as pessoas ficam em pé, O sistema de sprinklers obrigatório ser maior de 140 metros quadrados. É o slide 7. O sistema de sprinklers obrigatório ser maior de 300 pessoas. Portanto, o clube com 140 metros quadrados e com 300 pessoas que podem ficar em pé, sem cadeiras e mesas, o sistema Sprinkler é obrigatório. E o clube noturno que está construído com cadeiras e mesas, o sistema Sprinkler é obrigatório. Hoje, o seu clube tem 420 metros quadrados. Nós estamos discutindo a legislação. E estamos fazendo um esforço no sentido de fazer um aperfeiçoamento daquilo que exerce hoje no Brasil. Na medida que não há uma padronização. Os estados têm autonomia para legislar sobre prevenção de incêndios. E os municípios têm também autonomia para legislar sobre autorização para o funcionamento dos estabelecimentos. Nós estamos discutindo uma legislação que defina algumas regiões gerais, que obrigatoriamente terão que ser observadas pelos estados e municípios, coando das suas legislações. E a contribuição de vocês tem sido muito importante para a nossa reflexão. Eu tenho conversado também com os senadores que estão trabalhando numa comissão semelhante a essa. E já definimos também que será feito um relatório comum do trabalho das duas comissões. Quero agradecer também com os senadores que estão trabalhando em uma comissão semelhante a nossa tradutora. Tina. A Tina, ela é da Estônia. E a língua mais forte dela é o russo. Mas desdobra também o português e o inglês. Então, nós estamos com uma tradutora aqui que tem condições de ajudar muito aqui o trabalho. Quero agradecer a Tina e a tua disponibilidade, né? Obrigada. De ter nos ajudado. Obrigada. Vou mandar uma moção lá para a história de agradecimento para ir mais certo. Ok, obrigada. A situação aqui em Brasil é muito parecida com a situação dos Estados Unidos. Porque, sob a nossa Constituição, o governo não estabelece a lei. As cidades e os municípios têm o direito de elaborar leis. Mas nós trabalhamos em lei modelo para os Estados. E os Estados são pedidos para utilizar mesmo legislação e com isto, isso levanta as exigências em geral. Desejo boa sorte. Eu acho que seria importante que os representantes da Fundação Springer aqui no Brasil pudessem nos apresentar alguns estudos de estimulação de custo. Pegar dois ou três projetos novos que tenham sido executados recentemente e algumas adaptações que eu acho que estaria uma tranquilidade maior para os deputados poderem analisar. Todo mundo reconhece a tecnologia, mas teve uma dificuldade de poder precisar exatamente o impacto de custo, me parece, deputado Lúcio Contínio. Presidente, eu acho que não é fácil assim para que eles possam apresentar alguma coisa desse tipo. Mas é como o Freire falou. Projeto que tem sido executado recentemente? Talvez uma sugestão ele poderia se ele fizesse, por exemplo, do mesmo jeito que foi feito naquele caso da boate nos Estados Unidos, fazer uma avaliação na boate Kiss. Ou seja, quanto custaria ou quanto seria o custo de se ter um sistema do Springer em uma área daquele tamanho, nas condições da boate. Eu acho que esse é um dado importante, um dado substancial para que a gente pudesse ver que eu tenho, como engenheiro, eu sou engenheiro e tenho também essa percepção do que ele está dizendo, que isso é diluído sem dificuldade no custo da obra. É uma questão muito mais de decisão política de obrigar. E eu acho que, de fato, para mim foi muito importante assistir o que eu assisti hoje. Eu muitas vezes não tinha a percepção do que a importância que é, e eles fizeram aqui competentemente um estudo e uma demonstração de como ocorre numa condição de império. Eu parei até para ver, porque pelo que foi dito aqui, esse ambiente, inclusive, a gente aqui não tem nada. Ou seja, e, ah, estou falando rápido, esse ambiente, esse ambiente mesmo, ele não tem sprint. Porque olha, ele não tem. Então, eu acho que muitas vezes a gente não tem essa percepção que foi passado aqui na tarde de hoje, da importância que tem esse sistema de combate ao incêndio. Então, parabéns pela apresentação que a gente fez, que para mim foi importante e foi convincente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre repetição dos testes. Eu quero falar sobre o texto que nós temos aqui situações muito parecidas. Então, nós podemos aprender desta experiência que eles já fizeram. Se calhar não é necessário. Eu disse que, como eu estou a perceber, que vocês já estão a comunicar com o NEST, com aquela instituição que fez o teste. Então, eu vou poder falar como esta simulação custa muito. Eles estarão aqui dia 4 e 5 de junho. Eu vou estar aqui dia 4 e 5 de junho. Eu acho que é melhor não inventar a bicicleta, mas, se calhar, direcionar o esforço para instalar o sistema sprinklers em Brasil. Se calhar melhor instalar o sistema sprinklers em alguns clubes noturnos aqui no Brasil. Porque, eu disse que eu tenho certeza que os resultados dos testes vão sair iguais a estes que vocês já viram agora. Ok. O senhor queria fazer um registro? Gentilense. Boa tarde, Marcelo Lima, do Instituto Fimco Brasil. Eu queria fazer dois comentários. Eu vi que a questão da área de cobertura, ou qual seria a área mínima ideal, é uma pergunta que gerou várias perguntas. Hoje em dia, no Brasil, no Código de São Paulo, e, por consequente, em vários estados que já seguem esse Código de São Paulo, que aí seriam Paraná, Minas Gerais, Cirto Santo, Goiás, Mato Grosso, todos eles seguem o mesmo documento. Essa área já está fixada. Mas, se vocês vejam, lá está se falando de 140 metros, 120 metros, 100 metros. No Código de São Paulo, ele está falando de 10 mil ocupantes. São 5 mil metros. Então, é um mundo de diferença aí entre o que eles pediram lá e o que a gente está pedindo hoje em dia aqui no Brasil. Talvez fosse o caso de a gente não chegar nesses números que seriam, talvez, até exagerados, para quem ainda não está exigindo tão perto, mas chegar em alguma coisa no meio do caminho. Porque uma casa noturna que tenha 10 mil ocupantes na noite, talvez em São Paulo tenha duas ou três, talvez em Brasília tenha uma, não sei. Talvez não tenha. Então, acaba sendo a legislação que exige, mas na verdade não está exigindo porque não é efetiva. A segunda questão do custo, que é sempre uma questão muito levantada. Custa caro ou não custa caro? Existe aquela questão que, se a gente pensar na boate que se houvesse um sistema que estivesse funcionando, que seria caro ou barato, não tem nem questão de... Seria absolutamente de graça porque as pessoas estariam vivas hoje em dia. É essa a questão. Agora, em termos de custo, o Instituto se propõe, se poderia fazer esse assunto que o deputado sugeriu, de dar uma ideia de quanto seria o custo para a reforma. Isso é interessante. Nós fazemos esse tipo de levantamento para diversos tipos de ocupação, porque a gente entende como o código lá deles... O professor, acho que sairia do deputado é boa. Peguem aquela maquete lá da boate que quis. nos daria uma noção do que que sairia, por exemplo, se fosse construída a nós, e o que que fosse adaptada a uma pré-construção já existente. Tranquilo, dá para fazer, dá para encaminhar. Só uma pergunta, eu não tinha conhecimento. Vocês têm site, o Instituto? Tem. Qual é? É Sprintler Brasil, www.sprintlerbrasil.org.br Nós estamos à disposição para receber também as colaborações, sugestões de vocês. Agradeço aí a participação. Amanhã nós estaremos lá com vocês também no evento, que é extensivo aqui aos colegas. Amanhã tenho um convite para a apresentação dos trabalhos 100 Dias de Santa Maria. Correrá amanhã, às 14 horas, do Kubitschek Plaza. Um evento que está sendo promovido pela Sprintler Brasil. Gostaria depois que pudesse estender aqui o convite também para os demais colegas. Mas já foi, né? Da comissão ou não? Não? Só eu convidado mesmo? Agora estou convidando os outros. Perfeitamente. Ok? Muito obrigado, deputado Eurico. Ficou muito bom para o senhor essa... Vamos lançar lá na festa do tomate de vacina. Essa nova tiara que o senhor está lançando para nós hoje. Então, doutor Marcelo Lino aqui, essa casa com 420 metros quadrados, que poderia abrigar até 300 pessoas, ou tendo mesas e cadeiras, uma casa em torno de 20 ou 21, quantos seriam necessários numa casa dessa de 420 metros quadrados? Tem uma base? Em termos de número de chuveiros? A cobertura, vamos chamar, padrão seria de 1 a cada 12 metros quadrados. 1 a cada 12 metros quadrados, essa seria uma cobertura padrão. 1 a cada 12. A quantidade... Quando a gente fala de um sistema de Sprint, a gente está falando do custo dos bicos em si, dos chuveiros, tubulação e o abastecimento de água. No Brasil, nossa grande questão é a questão do abastecimento de água. No geral, no Brasil, são tanques? No geral, no Brasil, são tanques e bombas. Nos Estados Unidos, existe uma facilidade maior que eles tenham um sistema de abução de água normal da rua, que já vem na pressão e no volume que eles possuem. Então, eles basicamente ligam esse sistema na rua. A gente aqui no Brasil, e na Europa em geral, e no resto do mundo, e na maioria dos países, a gente precisa de ter um tanque de água e uma bomba que alimente esse sistema de Sprint. Existem algumas opções, que o Rússio já apresentou lá em São Paulo, por ocasião na Instituto de Engenharia, que são tanques de pressão. Na verdade, é um tanque que você pressuriza a água dentro do tanque, é uma maneira, mas existem maneiras técnicas de se fazer. Aumenta o preço comparado com as fazendas? Aumenta. Não tem como evitar. Tem um tanque e uma bomba que tem que ser acrescentado. Mas fica ainda dentro do muito razoável, ainda mais considerando as vantagens em termos de proteção, que é uma coisa bastante comprovada já. Muito obrigado, senhores e senhoras, especialmente o nosso convidado. Prazer em recebê-lo aqui. Teremos outra oportunidade de contar. A sessão está encerrada.